Olá pessoal, hoje eu quero falar com você que tem dificuldade com vasos para cultivar orquídeas, que tem dificuldade com substratos para cultivar orquídeas, não está acertando. Dica de hoje, gente, é fixar a sua orquídea em um tronco de madeira. Esse aqui no caso é IP, mas você pode cultivar em outros troncos, desde que ele seja de uma madeira bem durável, tem mais florações ali em cima. E esse tronco eu achei na rua, gente, acreditem se quiserem. E coloquei nesse vaso aqui, enchi ele de pedrinha brita para fixar bem o tronco, coloquei algumas suculentas para enfeitar o vaso, gostei demais do resultado. Ficou super bonitinho e olha aqui que lindo o presente que eu estou recebendo delas. Maravilhosa, linda esse híbrido de Catlé, está sem a identificação, pessoal, não tenho a ideia dessa planta, mas é linda, maravilhosa. Cultivo aberto, livre, muito feliz, você pode regar à vontade, não vai apodrecer raízes porque você não usou substrato e nem colocou no vaso. Um beijo, gente, até a próxima dica. Tchau, tchau!